Canal Prega Músicas Oficial Eu vou no sapato pra não tropeçar sem pisar em ninguém pra ninguém me pisar Nunca quero ser melhor que alguém, pois o erro tá aí, nós não pode errar Pois o erro tá aí, nós não pode errar E se tudo tá difícil, tô no caminho certo Tudo que vem fácil, fácil passará É foco no objetivo de Dante, de Desmereco Negatividade não vai me abalar E se tudo tá difícil, tô no caminho certo Tudo que vem fácil, fácil passará É foco no objetivo de Dante, de Desmereco Negatividade não vai me abalar Canal Prega Músicas Oficial O Bravo dos Graves E aí meu mano, sei que tá difícil Fazer tá ruim, mas já já vai passar Negatividade não vai me abalar Negatividade não vai me abalar Se ninguém sabe, ninguém vai estragar É plantando o bem que o bem colherá Sempre mantendo sua fé em Deus E é questão de tempo pra horas chegar Eu vou no sapato pra não tropeçar sem pisar em ninguém pra ninguém me pisar Nunca querer ser melhor que alguém Pois o erro tá aí, nós não pode errar Pois o erro tá aí, nós não pode errar E se tudo tá difícil, tô no caminho certo Tudo que vem fácil, fácil passará É foco no objetivo de Dante, de Desmereco Negatividade não vai me abalar E se tudo tá difícil, tô no caminho certo Tudo que vem fácil, fácil passará É foco no objetivo de Dante, de Desmereco Negatividade não vai me abalar Canal Prega Músicas Oficial O Bravo dos Graves Não vai me abalar E aí, Mané, se liga Nossa, filho Eita, bagaceira O vídeo tá bombando Você é louco? Péssimo, moleque Chegou na sua hora, eu acho, mano Agora vai pros baile, vamos focar, vamos... Tá ligado? Péssimo, moleque Vamos já lançar o tour hit aí E aí, meu mano, sei que tá difícil Fazer tá ruim, mas já já vai passar E aí, minha cabeça, respando, sorriso Inimigo é sujo, não vai demonstrar Se ninguém sabe, ninguém vai estragar É plantando o bem que o bem correrá Sempre mantendo sua fé em Deus E é questão de tempo pra horas chegar Eu vou no sapato pra não tropezar sem pisar E ninguém pra ninguém me pisar Nunca querer ser melhor que alguém Pois o erro tá e nós não pode errar Pois o erro tá e nós não pode errar Mas o Goura nos...